Música Olá pessoal, o nosso assunto hoje do lado B é saúde E pra quem não interessa esse assunto de saúde pra você, pra sua família, pra quem tá em casa Então presta atenção, que quem vai ensinar um pouquinho pra gente hoje é a doutora Silvia Olá, como vai Silvia? Tudo bem e você? Além de tudo ela é linda, tem os olhos azuis, bonitos Isso combina com saúde, beleza? Combina com saúde? Silvia, conte uma coisa pra mim, vou chamá-la de Silvia pra ficar mais próxima Você tem aqui uma clínica absolutamente especializada em problemas de coluna e pilates, é isso? Sim, sim, a nossa clínica tem como foco e metodologia tratar ou poupar a coluna de algum problema que ela já tem ou que ela não quer ter Entendi Esse é o nosso foco É, então muito me interessa, porque eu já travei, viu gente, vocês que estão em casa sabem O Fernando fazendo assim, ele já me viu gravando programas Absolutamente endurecido e enrijecido, sem poder movimentar a coluna Por que surgem tantos problemas de coluna hoje em dia? E cada vez mais é comum surgirem problemas de coluna Olha só Dionise, a coluna, como o próprio nome diz, ela sustenta o nosso corpo Então dela parte os braços, as pernas, a cabeça fica em cima dessa coluna O impacto de baixo pra cima, então ela sofre por toda a vida Sobrecargas, impactos E com isso ela vai desgastando Uma postura mesmo Então, aí a modernidade nos trouxe algumas ergonomias não muito de referência Acontece que a gente tem uma boa ideia do que é sentar direito, dormir adequadamente, deitar, levantar Só que a gente não aplica Existem vícios de postura que a gente vai adquirindo na vida E acho que computador agora, então é terrível, né? Pessoas que trabalham o tempo todo em laptop, isso causa vício também? Causa, na verdade o laptop ou computador, ele faz com que a gente projete a cabeça E aí nós vamos nos moldando a essa posição Quais os sintomas de uma síndrome da cervical, que eu sei que esse termo existe Que é muito comum pra pessoa lá em casa, às vezes, entender que ela tem um problema E que ela precisa procurar ajuda, por exemplo Bom, eu sempre falo que a dor é um aviso que tem alguma coisa acontecendo de errado com o nosso corpo E por isso em qualquer lugar, e não é diferente na coluna, na cervical, na lombar Então qualquer dor que você venha ter repetidamente no mesmo lugar É bom ficar atento, Dionísio, porque é um aviso que tem alguma coisa acontecendo lá Errada ali Isso, e tem muitas pessoas que tomam medicação Entendi E aí aquele aviso, ele fica inibido Então a pessoa vai levando Tem que desfaça o sintoma, vai levando Isso E na hora que vai socorrer, tá bem pior, né? Pois é, e às vezes ela tá fazendo alguma coisa pra provocar a dor Tá Antes da... depois da dor pode vir uma lesão mais grave Agora o que eu acho lindo no Pilates, porque vocês estão vendo aí imagens Desses aparelhos que parecem de tortura medieval E que são deliciosos de fazer, porque eu já passei pela experiência de Pilates Gostei muito, foi muito produtiva E eu me sentia mais fortalecido Com tônus muscular mais equilibrado Minha estrutura óssea, muscular De onde surgiu essa coisa tão bacana do Pilates que traz tantos benefícios pro seu usuário? Olha, a história inicial do Pilates vem lá da Alemanha, do Josef Pilates Era um alemão que tinha muito problema de saúde Ele era... tinha problemas pulmonares, né? Que a gente chama de DTOC Tinha pneumonia de repetição, tinha asma Fora isso, ele pegou uma outra doença Que deixou ele muito magro, muito definhado E aí ele decidiu, bom, vou fazer yoga, vou fazer artes marciais Vou fazer academia E aí ele viu que cada um desses esportes tinha alguma coisa de bom O que ele fez? Juntou um pouco de cada esporte que ele praticou num esporte só E aí surgiu o Pilates E ele era especialista dessa área? Na verdade não, ele foi colhendo experiências dele de vida E quando surgiu a guerra, né? A história da guerra também é bacana, né? Muito bacana Porque o Pilates foi muito usado pra recuperar pessoas que tinham sofrido traumas na guerra Isso, e ele foi pra um campo de concentração Olha que barra! Lá nesse campo de concentração, nesse isolamento Tinham muitas pessoas que vinham da guerra com ferimentos Então sem andar, sem conseguir mexer nos braços Mutilados, né? Mutilados E ele começou a pegar molas dos colchões e fazer com peso o exercício pra esse pessoal Mola do colchão? Dos colchões É fantástico isso Fantástico Por isso que as camas, então, tem tantas molas Os aparelhos têm molas O Pilates, por exemplo, ele é aconselhado a partir de que idade? A gente fala de 8 a 80 De 8 a 80? É, apesar de que a gente já teve paciente de 92 Eu tenho esperança? Eu vou usar muito o Pilates ainda 92 a gente teve um paciente, nós perdemos ele, ele fez um câncer de pulmão, mas se não ele estava aqui até hoje Que bacana, quer dizer, não tem idade praticamente Não tem idade Realmente Agora, só uma coisa pra gente encerrar Questões de custo, por exemplo Hoje o Pilates está mais viável Eu lembro que em uma época ele era um custo bastante alto Não era fácil pra ir comportar uma, duas ou três aulas A partir de uma vez por semana eu já posso praticar Pilates Já pode fazer o Pilates e os benefícios já começam aí Agora, se você quer, ah, eu quero mais rápido E eu quero me sentir, é muito longe pra esperar outra vez na semana Fazer duas vezes É o que a maioria das pessoas fazem Mas tem uma boa parte das pessoas que fazem três vezes também Três vezes por semana Então pode ser uma, duas ou três vezes Adeco ao tamanho do bolso, é isso? Adeco, adequa Dá pra fazer o Pilates e nos outros dias atividades complementares Com certeza Porque elas se complementam Caminhar, o bolão tá aí, eu repito, eu adoro o ginásio do bolão A gente tá aqui pertinho da 9 de julho A 9 de julho é fantástica pra caminhar Eu gosto mais do bolão, não gosto de carro interferindo na caminhada, né? Doutora, muito obrigado Eu acho que você com o Casa Brasil Hoje, mais uma informação importante pra você que tá em casa Faça exercício físico Faça Quando entrar setembro ou não, porque setembro já entrou E a gente vai entrar na onda do movimento Porque o Casa Brasil vai estimular você nesse verão A ficar em forma e com uma saúde nota 10 Obrigado, doutora Silvia Obrigada, Dionísio E vocês fiquem aí, porque a gente volta já já Confio pra você, até já